Bom dia a todos, o meu nome é Jorge, sou enfermeiro e venho comemorar com vocês o Dia Mundial do Ambiente, dia 5 de junho. Porquê esta comemoração? Esta comemoração é importante também relembrar tudo aquilo que tem sido feito ao longo destes anos para melhorar o nosso meio ambiente e por outro lado para tomar consciência do que ainda está por fazer para que cada vez mais o ambiente seja saudável, seja seguro e de certa forma seja e crie um lugar para que todos nós nos sintamos confortáveis com bem-estar e com saúde. Por isso mesmo relembro que algo que nos possa parecer ainda muito inacessível que tem a ver com a diminuição da poluição por exemplo do ar atmosférico, tem a ver com a diminuição da poluição dos mares, dos oceanos, dos rios e essencialmente também a ver com a diminuição da poluição da terra é algo que pode estar acessível a qualquer um de nós. Todos nós, dentro dos nossos meios, do nosso dia-a-dia, temos um papel muito ativo e devemos ter esse papel ativo na mudança, digamos, deste rumo, que é um rumo por vezes de consumismo, um rumo de não olhar, digamos, aos gastos para que nós estejamos confortáveis e por isso mesmo é um sinal de alerta, de certa forma e um sinal também de esperança para que nós deixemos um meio ambiente e uma natureza melhor do que aquela que encontramos essencialmente esta é uma mensagem que deve passar para todos nós. E o que é que cada um de nós pode fazer dentro do nosso dia-a-dia, dentro dos nossos meios? Essencialmente olhar para três passos importantes. Primeiro ponto, ponderar que cada vez mais, e aquilo que já temos feito é de continuar, tem essencialmente a ver com a nossa capacidade de reciclar e de separação de resíduos. Lembrar-nos sempre que continuamos a insistir e continuamos a perceber que ainda é uma prática que deve dar continuidade à separação de resíduos, nomeadamente dos plásticos, do papel e do vidro, essencialmente e de preferência reduzir o consumo de plástico. Depois, outro dos aspectos importantes tem a ver com também a poupança, de certa forma, dos recursos naturais, nomeadamente a utilização de água potável. Devemos ter cada vez mais consciência de que existem soluções atualmente muito importantes para reduzir o consumo dos recursos naturais, nomeadamente no consumo da energia elétrica, no consumo da água potável, na utilização de aparelhos cada vez mais económicos e eficientes. E, por outro lado, o voltar a utilizar, por exemplo, e de certa forma aquilo que era uma prática há uns anos, que era a utilização das hortas comunitárias, voltar a utilizar e a plantar os nossos próprios alimentos. Isto é algo que é muito importante para uma economia familiar e não deixa de ser também importante para a nossa saúde. Isto porque nós conseguimos ter alimentos mais frescos, produtos mais frescos, de época, com um valor nutricional muito mais rico e, de certa forma, a um baixo preço. Não é verdade? E, por isso, nós temos sempre a tendência para valorizar cada vez mais o que é da terra e consumir cada vez mais o que é da terra. Por outro lado, é também uma boa forma de comemorarmos este dia o estar em contato com o ambiente. Não é verdade? Contato com o ambiente, com a natureza, absorver as energias que o ambiente tem para nos dar e, de certa forma, todo o bem-estar que é possível tirar desse contato com a natureza. Por isso mesmo, lembrem-se que, se estiverem a proteger o ambiente, estão também a proteger a vossa saúde. Um beijão e um bom dia!